Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. O professor Tiago Soares aqui, tá? De matemática. Agora, aulinha de geometria. Galera, nessa pandemia nós estamos um pouquinho distantes, mas espero que vocês estejam acompanhando aí da sua residência, tudo bem? Vamos lá, galera! Como é que a gente faz isso daqui? Primeiro, eu quero que vocês abram o livro de vocês no módulo 4, capítulo 11. Vamos relembrar a nossa última matéria sobre geometria. Nós falamos sobre juros simples e juros compostos. Como é que a gente vai relembrar isso? Corrigindo a página 157 até a 159. Então, vamos lá, galera, para a gente relembrar sobre juros simples e compostos. Vem comigo! Eu só apresentar a minha tela para vocês. Vou esperar aparecer aqui para mim quem está apresentando. Prontinho. Bom, como eu falei com vocês, capítulo 11, módulo 4, página 157. Nós falamos sobre juros simples e compostos. Só vale lembrar da fórmula, né? De juros simples. Deixa eu até colocar aqui para vocês rapidinho. Olha só. Aqui eu tenho juros simples. Onde eu ensinei e falei que j é igual a CIT sobre 100. J é juros. Então, calma aí. Aqui, ó. Juros. O C é o capital. ou seja, o valor inicial que você tem, né? O I é a sua taxa e o T é o seu tempo. Lembrando que o tempo e a taxa, eles têm que andar sempre no mesmo período. E aqui, ó. Compostos, né? Os juros compostos, a fórmula é M igual a C vezes 1 mais o I elevado a T. Então, galera, nós temos aqui, ó. Montante final. O C é o seu capital, o valor inicial. O I é a sua taxa. E o T é o seu tempo. Novamente, eles têm que estar no mesmo período, a taxa e o tempo, ok? Então, vamos colocar em prática aqui, ó. Nas atividades, ele fala. Ana fez um investimento em certo banco de 2.500 reais. Há uma taxa de juros simples de 4% ao mês. Efetue os cálculos em seu caderno e responda os itens a seguir. Letra A. Qual o valor do capital investido e qual a taxa de juros? Bem simples essa daí, né? Ele já deu a resposta pra gente, ó. O capital investido foi de 2.500 reais. Então, ó. Capital. 2.500. E a taxa, vou até botar aqui, ó, de I, que vocês têm que se acostumar com isso. A sua taxa foi de 4% ao mês, ok? Agora, ele pergunta aqui, ó, na letra B. Eu vou até criar uma folhinha de rascunho aqui. A quantia aplicada por Ana vai render quantos reais após 3 meses? Então, galera, primeiro, após 3 meses, ó. Vou botar aqui, ó, após 3 meses. Então, ó. Primeiro, eu vou botar a fórmula. Juros é igual a CIT sobre 100. E quais são os detalhes da fórmula que eu preciso descobrir? Os juros, que eu não tenho. O capital, a gente até colocou aqui, né, 2.500. Juros. Capital, 2.500. Vezes a taxa. Está aqui, ó. 4%. O que eu posso fazer? Transformar isso daqui em um número decimal. Aliás, desculpa. 4%. Eu posso transformar isso aqui assim, né, ó. Então, vai ficar ali, ó. 4. Vezes o tempo. Ele falou 3 meses. Então, tudo isso aí sobre 100. Simplificando só a vida para ficar mais fácil. E aí, você vai fazer 4 vezes o 25, dá 100. Vezes o 3, 300. Então, os juros de 300. Isso após 3 meses, tá, galera? Então, aqui, ó. Eu já coloco aqui, ó. Após 3 meses, 300 reais. Isso é o juros. Agora, após 7 meses. Vamos lá fazer. Olha aqui, ó. Vou até apagar aqui. E vou colocar aqui, ó. Após 7 meses. A mesma coisa. Juros é igual a CIT sobre 100. Então, juros vai ser igual. Quem é o capital? 2.500. A taxa, 4. E o tempo, 7. Lembrando que a taxa e o tempo já estão no mesmo período. Então, não preciso fazer nada. Agora. Quando eu fizer isso daqui, ó. Dividido por 100, né. Eu vou cortar os zeros. 4 vezes 25 dá 100. 100 vezes 7. 700. Então, os juros, 700 reais. Então, tá aqui, ó. Após 7 meses. 700 reais. Bolezinha, hein? Dúvidas de alguém? Eu acho que não, né? Bom, galera. Na letra C. Deixa eu apagar aí, ó. Qual será o montante após um semestre? Então, um semestre, a gente tem que lembrar que são 6 meses. Correto? Então, fica fácil de fazer. Olha aqui, ó. 6 meses. Então, J é igual a CIT sobre 100. Então, primeiro, ele quer saber o montante. Eu preciso saber quanto de juros vai render em 6 meses. Colocando na fórmula, juros é igual CIT sobre 100. No caso aqui, ó. É 2.500 vezes 4, que é a taxa, vezes 6, que é o tempo, dividido por 100. Corta, 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 corta. 4 vezes 25. Você sabe que dá... Como é que se diz? Ai, desculpa, galera. 4 vezes 100. 4 vezes 25. Você sabe que dá 100. Vezes o 6, 600 reais. Só que ele quer o montante. O montante é igual a juros mais o capital inicial. Então, o montante é igual a 600 mais 2.500. E aí, você vai ter um valor de 3.100 reais. Então, qual vai ser o montante, o valor final, quando ela for retirar esse dinheiro? 3.100 reais. Beleza? Então, ó. Deixa eu apagar aqui para fazer a letra D. Galera, preste atenção na letra D, hein? Após quanto tempo de investimento, o montante será de 3.500 reais? Então, primeiro, eu tenho que determinar aqui, ó, qual é o meu juros, né? Então, como é que eu faço? O montante é igual capital mais juros. Eu sei que o meu montante é de 3.500. O capital, 2.500, mais os juros que ele vai render. Vou passar esse 2.500 por outro lado. Ele vai passar subtraindo. E eu sei que vai ficar igual a 1.000. Então, esse é o juros. Agora, eu vou jogar na fórmula dos juros simples. Juros é igual. Cite sobre 100. Eu sei qual é o jota? Sei. Vale 1.000. Eu sei quanto vale o meu capital? Sei. 2.500. A minha taxa? 4%. Tá? E o meu tempo é quem eu quero descobrir. Tudo isso sobre 100. Ó, corta, 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 corta. 4 vezes 25 dá 100, né? Então, vai ficar aqui, ó. 1.000 igual a 100 vezes o tempo. O 100 eu vou passar dividindo. Basta eu cortar esses dois zeros aqui. E aí, eu vou ter um tempo igual a 10 meses. Beleza, galera? Bem fácil, hein? Sem nenhuma questão difícil. E na letra E, ele faz o seguinte, ó. Escreva a lei da função que representa o montante em função do tempo em meses de investimento. Então, fica muito fácil você escrever isso daí. Fica assim, ó. Montante em função do tempo. Vai ser igual ao valor total que ela tem, que é o inicial. Opa! Botei 2.000, são 2.500. Mais, tá? A... O 100, T. A gente não viu que era o 100 que estava sempre sendo multiplicado? De acordo com o tempo? Então, de acordo com o tempo, eu multiplicava por 100. Ok? Bom, na nossa próxima página aí, ó. A número 2. Ele deu um probleminha aqui para a gente ler. Então, ó. Leia o problema a seguir. Um capital de R$ 1.000 foi emprestado sobre o regime de juros simples de 24% ao ano. Qual será o valor dos juros a serem pagos se a dívida for quitada em 3 meses? Aí, ó. Teve duas maneiras de resolver esse problema. Dividindo 3 por 12, vou transformar o tempo dado em meses em ano. E aí, ó. Ele dividiu em 0,25, que foi o tempo em ano. Depois, calculou os juros pela fórmula J é igual a C sobre 100, né? E aí, ele conseguiu determinar o valor dos juros, que será de R$ 60,00. E aí, a outra forma que ele fez foi o seguinte. Fazendo 24% dividido por 12, ele transforma a taxa anual em uma taxa mensal. Então, ele transformou... Vocês repararam, né? Que a taxa estava em anos. Ele transformou em meses nessa segunda. E na primeira parte aqui, ó. Ele tinha o tempo, que era meses. Transformou em anos, né? Então, aí fica a critério de cada um. E vocês vão reparar que ele sempre vai achar o mesmo valor. Foi o que eu falei. A taxa e o tempo, eles têm que estar sempre no mesmo período. Aí, ó, agora, usando uma das maneiras representadas, calcule os juros desse empréstimo após nove meses, galera. Vocês podem utilizar qualquer uma das duas. Eu, Thiago Soares, prefiro transformar a taxa em meses. Por quê? A taxa, ela está ao ano. E se eu transformar isso daqui para meses, fica mais fácil. Então, vamos lá. Deixa eu só puxar para cá um pouquinho. Pronto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó. É transformar essa taxa de 24% ao ano. Eu vou transformar em meses. Basta eu dividir isso aqui por 12. Porque um ano tem 12 meses. Então, vai ficar assim, ó. 24 dividido por 12. Eu vou encontrar o quê, galera? 2% ao mês. Tudo bem? Então, isso daqui, ó. Eu transformei em 2% ao mês. Agora, basta eu utilizar a minha fórmula para determinar a sua resposta. Qual é a fórmula? J é igual a CIT sobre 100. Então, vamos jogar aqui do lado, ó. O J é quem eu quero descobrir. O meu capital é de R$1.000. A minha taxa é de 2%. E o meu tempo são 9 meses. Tudo isso dividido por 100, né? Eu falei que fica mais fácil. Então, aqui, ó. 2 vezes o 10 dá 20. 20 vezes 9, R$180. Então, qual vai ser o juros? Juros de R$180. Molezinha, hein? Molezinha. Então, vamos lá. Número 3. Cleide aplicou um capital de R$2.500 durante um ano e quatro meses sobre o regime de juros simples e uma taxa de 0,5% ao mês. Qual será o montante recebido por Cleide ao final desse período? Então, galera, primeiro de tudo, vamos lá. Vou resolver isso daí. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Criar uma folha de rascunho um pouquinho maior. E vou organizar os meus dados, ó. Juros, capital, taxa e o tempo. Então, os juros é quem eu quero descobrir, né? Porque eu preciso determinar também o meu montante depois. O capital é o valor inicial aqui, ó, de R$2.500. Durante um ano, né? Então, o meu tempo, um ano. A minha taxa, tá? Está em meses. Então, aqui, ó. Eu tenho 0,5 ao mês. Então, já vi que eu vou ter que transformar isso. Então, já transforma logo. O seu tempo aqui, ó. Um ano equivale a quantos meses, galera? Doze meses, né? Aliás, desculpa. Um ano e quatro meses, ó. Um ano e quatro meses. Então, é um ano mais quatro meses. Um ano tem 12 meses. Doze mais quatro, 16 meses, tudo bem? Então, ficou mais fácil agora. Basta resolver isso daí, ó. J é igual a CIT sobre 100. O J é quem eu quero descobrir. Capital, R$2.500. A taxa, 0,5 vezes 16. Dividido por 100. Corto o zero para ficar fácil. E aí, você vai ter 25 vezes 0,5 vezes 16. Você vai ter um juros igual a R$200. Só que o que você quer é o montante. Eu já ensinei que montante... Deixa eu até... Apagar aqui, ó. Botar essa resposta aqui. Eu já falei para vocês que montante é o quê, galera? Montante é igual a juros mais o capital. Então, você vai ter que o montante vai ser igual a R$200. Mais o capital. Qual é o capital? R$2.500. E aí, se você fizer, ó. Montante é igual a R$2.700. Tudo bem? Muito fácil, hein? Vamos para o número 4. Ó. Qual a quantia deve ser aplicada a taxa de juros simples de 1% ao mês para que se tenha um montante de R$1.980 ao final de um período de 10 meses? Então, galera, vamos primeiro aqui, ó, organizar o nosso probleminha. Organizando aqui no cantinho, ó. Juros, capital, taxa, tempo e montante. Então, ele falou para mim o seguinte. Qual a quantia, então, qual é o capital, né? O valor inicial aqui, ó. Que deve ser aplicada a taxa de juros simples. Então, juros. A taxa é de 1% ao mês para que se tenha um montante de R$1.980 ao final de um período de 10 meses, aqui, ó. Então, o tempo e a taxa já estão no mesmo período. Fica fácil, né? Olha aqui, galera. Vamos para a fórmula dos juros simples. Juros é igual a CIT sobre 100. Então, eu vou ter aqui, ó, que juros é igual capital, eu não sei. A taxa é de 1%. E o meu tempo são 10 meses. Então, vai ficar aqui, ó, dividido por 100. Tudo bem? E aí, você vai ter a seguinte situação agora, ó. Juros é igual, corta esse zero com esse zero, né? E aqui, ó, vai ficar 1 dividido por 10 dá 0,1 C. Ou seja, os juros, eu posso falar que é igual a 0,1 do capital. Agora, ficou fácil, ó. Para determinar o valor montante é igual a juros mais capital. O montante, eu sei que é 1.980. Os juros, eu sei que é 0,1 C mais C. Olha aqui, ó. 1.980 é igual 1,1 C, né? Porque eu vou somar esses dois aqui. Agora, eu vou passar esse 1,1 para o outro lado, dividindo. Então, eu vou tirar ele daqui e vou botar ele aqui dividindo. E aí, você vai ter o seguinte, ó. Deixa eu até botar de preto aqui, ó. E aí, você vai ter o seguinte, ó. Que o capital vai ser igual, né? Porque eu vou isolar a letra a 1.800 reais. Beleza, galera? Bem fácil, bem simples isso daí, tá? Vamos lá para a número 5. A número 5, ele fala o seguinte, ó. Arthur fez o empréstimo de 500 reais em uma instituição financeira sobre o regime de juros simples e pagou 90 reais de juros após 4 meses. Qual foi a taxa mensal cobrada pela instituição? Então, de novo, galera. Mesma coisa em todos. Vamos organizar sempre para resolver isso daí, ó. Então, a primeira coisa que eu faço, ó. Coloca aqui. Duros, capital, taxa e tempo. Então, ele fala que fez o empréstimo de 500 reais. Então, o capital, o valor inicial foi 500. Uma instituição financeira que rendeu juros de 90 reais, que foi o que ele pagou. Demorou 4 meses. Então, o tempo são 4 meses. E ele quer saber o valor da taxa. Então, vamos colocar na fórmula. J é igual a CIT sobre 100. E aí, você vai ter a seguinte situação, ó. 90 igual... Melhor, deixa eu fazer aqui do outro lado. 90 igual o capital, galera, que vale 500, vezes a taxa, que você não sabe, vezes o tempo. Dividido por 100. Primeira coisa que eu faço é pegar esse 100 aqui, ó. E jogar lá para o outro lado, dividi-lo. Então, vai ficar assim, ó. Multiplicando. Ele está dividindo, vai passar multiplicando. 9.000. Porque 100 vezes 90 dá 9.000. igual 500 vezes o 4 aqui, ó. Vai dar 2.000. Vezes I. Certo? Agora, basta eu cortar esses zeros aqui. E aí, eu vou ter o seguinte, ó. 9 dividido por 2, igual a I. E aí, a minha taxa vai ser igual a 4,5% ao mês. Molezinha, hein, galera? Molezinha. Número 6, galera. É uma resposta pessoal. Então, não precisa fazer, tá? Ainda mais que ele pede aqui, ó. Você tem que elaborar um problema, tá? Envolvendo cálculo de juros simples. E pediu para entregar um colega. Claro, nós estamos numa pandemia. Não podemos entregar amiguinho nenhum. Então, número 7. Vamos lá. Uma quantia de 300 reais foi aplicada a uma taxa de juros compostos de 2% ao mês. Qual será o montante dessa aplicação em dois meses? E três. Então, primeiro, vamos lá. Colocar a fórmula do montante, tá, galera? Então, a fórmula do montante, a gente já sabe o quê? Dos juros compostos, né? Ó, montante é igual a capital vezes 1 mais a sua taxa elevado ao tempo. Então, vamos lá. Quem é o montante? Desculpa. Quem é o capital? 3 mil. Então, o montante é igual a 3 mil vezes 1 mais. Qual é a taxa, galera? 2% ao mês. Então, já coloca aqui, ó, 0,02. Eita, desculpa. Pegou na minha falha. E o meu tempo, galera? O tempo aqui, ó, ele falou que são 3 meses. São 2 meses, tá? Então, bota aqui, ó, 2. Como eu falei pra vocês, vocês podem utilizar a calculadora quando falar de juros compostos, que fica mais simples e mais fácil, tá? Então, vamos lá fazer esse cálculo. Primeiro de tudo, galera, eu vou pegar o... o nosso camarada aqui, ó, o montante igual a 3 mil vezes. E vou somar aqui dentro, ó, 1,02 e vou elevar ao quadrado. Quando eu elevar isso daqui ao quadrado, 1,02 vezes 1,02, eu vou encontrar isso daqui, ó, o montante é igual a 3 mil vezes 1,0404, ok? E aí, quando eu multiplicar isso daí por 3 mil, eu vou encontrar como resposta 3 mil cento e vinte e um reais e vinte centavos. Tudo bem? Então, essa daí é a resposta. Vou utilizar a fórmula dos juros compostos. E aí, ele pede também, né? Em três meses, galera. Basta eu fazer o seguinte, ó. Vou repetir tudo, tá? Normalmente. Só que aqui, ó, eu vou colocar o 3, né? E aí, eu vou ter o seguinte. montante é... Montante é igual a 3 mil vezes 1,02 ao cubo, tá? E aí, é só resolver isso daí. Elevar o 1,02 ao cubo normalmente, tá? Então, vamos lá. Montante é igual a 3 mil vezes... Isso daqui elevado ao cubo vai ficar assim, ó. 1,061208. E aí, quando eu multiplicar isso daí por 3 mil, eu vou encontrar isso daqui, ó. Montante é igual a 3.183 reais e 62 centavos. Vamos botar assim. Ok, galera? Bom, continuando. Ele fala aqui, ó. Observe o anúncio de uma instituição financeira com o auxílio de uma calculadora responda às questões. Quanto uma pessoa vai pagar de juros sem emprestar 3 mil reais e pagar em 3 parcelas. Então, ó. 3 parcelas. Juros de 3%, tá? 3% ao mês. Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui, ó. Então, vamos fazer na fórmula do montante, né? Composto. Então, dos juros compostos. Então, montante é igual capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. Quem é o montante? O montante é quem eu quero descobrir. O capital é o 3 mil. A minha taxa aqui, ó. É de 3%. Então, ó. 0,03. E o tempo, galera? O tempo são 3 meses, né? Porque são 3 parcelas. Show! E aí, agora, ó. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou somar aquilo ali dentro, né? Para descobrir quanto vai dar. E aí, depois, eu elevar ao cubo para depois eu multiplicar por 3 mil. Então, fazendo parte a parte. Montante é igual a 3 mil vezes 1,03, né? Elevado ao cubo. Quando você elevar aquilo ali ao cubo, você vai ter o seguinte, ó. 1,092727. E aí, quando você multiplicar isso daí por 3 mil, você vai encontrar como resposta montante é igual 3.278 reais e 18 centavos. Então, essa daí é a resposta, tá? E aí, se você quer determinar os juros, que foi o que ele pediu, os juros, você vai fazer o quê? Montante é igual a capital mais os juros, não é verdade? Então, se eu quero determinar os juros, eu vou fazer assim, ó. Montante é o 3.278,18 igual a capital de 3 mil mais os juros. Vou passar esse 3 mil para o outro lado. Então, vai ficar assim, ó. 3.278,18 menos 3 mil vai ser igual aos juros. E aí, quando você fizer essa conta, você vai encontrar 278 reais e 18 centavos aproximadamente de juros. tudo bem? Vamos lá, então, para a letra B aqui, para finalizar. Qual deve ser o montante pago, tá? Caso alguém empreste o valor máximo e pague em 4 parcelas. Então, galera, o valor máximo, 5 mil. Deixa eu até usar aqui tudo, ó. Vamos lá. O valor máximo são 5 mil reais. Então, montante é igual capital vezes 1 mais o i elevado a tempo. Bom, o montante é quem eu quero descobrir. O capital, galera, como é que eu vou descobrir o capital? O capital é de 5 mil, ele falou. 1 mais a taxa. A taxa é de 6% ao mês, então vai ficar 0,06 elevado ao tempo. Qual é o tempo, galera? O tempo de 4 parcelas, né? 4 meses. E aí, você vai fazer aqui, ó. Montante é igual 5 mil vezes. Ó, é só eu somar aquilo ali, né? 1 mais o 0,06 vai ficar 1 1,06 elevado a 4. Então, você vai ter aqui, ó, o montante de 1,06 elevado a 4 vai ficar da seguinte maneira. 5 mil vezes. Olha aqui, ó. 1,26 1,26 opa. Tomar bastante cuidado, hein, galera? 2,4 1 7,6 9,6 Olha que doideira. Aí, agora, você vai multiplicar isso daí por 5 mil que você vai encontrar como montante e a resposta, né? 6 mil 312 reais e 38 centavos. E aí, se você quer descobrir qual é o valor dos juros, basta você fazer o quê, ó? Montante é igual capital mais juros. Montante, 5 mil. Capital. Desculpa, eu troquei. montante 6 mil 312 vírgula 38 capital 5 mil mais os juros. E aí, agora, fica fácil, né? Passo 5 mil para o outro lado. E aí, quando você subtrair isso daí você vai obter como resposta R$ 1.312 e 38 centavos de juros. Olha que absurdo. Tudo bem, galera? Bom, bem tranquilinha aí, tá? Essa primeira parte, a próxima a gente corrige nas próximas aulas. Tudo bem, galera? Então, para todos, vou até finalizar aqui a minha apresentação. mostrar para vocês esse rostinho lindo e maravilhoso. Então, galera, até a nossa próxima aula. Um grande abraço a todos. Um grande beijo, ó. Fui que fui, galera. Tchau, tchau. Tchau.